130 BPM, é o BPM telas, é a cachorrada que ela gosta de ouvir, caralho Ai DJ, toca a discussão, homi Deixa de ganhar o mais um bravo desse tempo Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava com a rabita, vai acertando o popopô Então trava com a rabita, vai acertando o popopô Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava barra B tava acertando com o popô Então trava barra B tava acertando com o popô Então trava barra B tava acertando com o popô Então trava barra B tava acertando com o popô Então trava barra B tava acertando com o popô Então trava barra B tava acertando com o popô Então trava barra B tava acertando com o popô Em tooth linda que a lua eu ia bater Então trava barra B eu ia bater Aipira, se agachimama É no Mandelão que a putaria vai rolar Se joga, vai, desce devagar Se joga, vai, desce devagar Toma aqui, toma piranha Toma aqui, toma piranha Checa de paz, gozar Checa de paz, gozar Checa de paz, gozar É novinha, vem pra cá Que tu nunca passa fome Na cansada de fuder Vem chamar-nos de teu homem Justenta, justenta, justenta no palco de fome 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 Justenta no palco de fome Justenta, justenta no palco de fome Justenta, justenta no palco de fome Justenta, justenta no palco de fome Justenta na pirocada, da busca Justenta, justenta no palco de fome Não vi a safada, ela quer seduzir For tenta isolvar, não vi a safada Jogando a cereba pra cima de mim Hoje os amigos de pele machado Com o filho da crema perdoa Vão te falar Hoje vai te alimentar Vagabundo vai te machucar Tu tá ligado meu pau, tô querendo na fia safada, sentando te toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo que eu vou te botando Tu tá ligado meu pau, tô querendo na fia safada, sentando te toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo que eu vou te botando